Algumas semanas atrás, nós postamos um vídeo aqui no Aeroportrás da Aviação falando sobre o poder da Força Aérea Israelense, que é considerada uma das melhores do mundo, tanto em termos de formação militar, quanto em termos de tecnologia. No dia 7 de outubro de 2023, o Hamas atacou Israel e efetuou também um ataque aéreo, utilizando para trikes, utilizando para motor. E a pergunta que fica é, como que com tanta tecnologia, um poder militar tão grande, Israel permitiu que viesse um ataque de pequenas aeronaves como essas vindas do Hamas? Fala pessoal do Aero, tudo bem? No dia 7 de outubro, o Hamas atacou Israel. E na grande mídia, saiu que eles fizeram isso utilizando paragliders. Não foi exatamente paragliders utilizados. Inclusive, essa invasão aérea acabou se tornando um dos símbolos do ataque do Hamas contra Israel ali naquele dia. Isso mostrou que mesmo uma das forças militares mais poderosas do mundo poderia ser invadida por simples aeronaves, pequenas aeronaves. Agora, por mais que pareça um ataque novo, isso já aconteceu 35 anos atrás, em 1987. Mas dessa vez, foi no norte de Israel, na divisa com o Líbano, quando um grupo de guerrilheiros palestinos entrou no território israelense utilizando asa delta. Pois é, foram duas asa deltas. Os pilotos das asa deltas entraram em território israelense e acabaram matando seis militares e ferindo mais, pelo menos, sete. E esse dia ficou conhecido como Night of the Gliders, lá pelos israelenses. Mas antes de falar do ataque em si do Hamas com esse tipo de aeronave, é importante diferenciar o que é um paraglider, um paramotor ou um paratrike. Na grande mídia, como eu citei antes, foi falado muito em paraglider. Mas não foram paragliders, foram paramotor e paratrike. O paraglider é aquela asa, né, que parece um paraquedas, ela tem um formato ali de um paraquedas grande, que se trata de um aerofólio não rígido, que ele é inflado com o ar, com o vento relativo, forma aquela asa e gera sustentação. Então é o mesmo princípio de funcionamento de um paraquedas. Mas como ela tem uma área maior, ele consegue, o piloto, né, pegar as térmicas, se aproveitar dos ventos e se manter no ar por mais tempo. O paraglider não tem nenhum tipo de motor. Então, quem utiliza esse tipo de aparelho precisa sair de um ponto mais alto, de uma montanha, né, numa área de lançamento ali de decolagem. Agora, o paramotor é praticamente a mesma coisa que um paraglider, só que a pessoa, o piloto ali, ele veste o motor atrás, que fica nas costas. Esse motor tem uma hélice e aí ele consegue decolar do chão, né, ele corre um pouquinho, acelera o motor e decola do chão. E o para-trike também tem o mesmo tipo de asa, só que não é só a pessoa que vai conectada, né, a esse velame, mas sim um carrinho, como se fosse um carrinho de um trike. Pode ser uma estrutura ali de triciclo, ou até mesmo um quadriciclo. Pode carregar uma pessoa, duas pessoas. Então, é uma estrutura ali pro cara ir sentado, pra ter um conforto maior. A diferença de um trike e de um para-trike, basicamente, é o tipo da asa. O trike, né, tem aquela asa muito parecida com uma asa delta, e o para-trike é esse velame, né, que infla com o vento relativo, como eu citei. Então, se a gente ver os vídeos que foram publicados, né, desse momento do ataque, dá pra notar que as aeronaves têm motores, né, então não se trata de para-gliders, como muita gente falou, mas sim de para-trike e para-motor. E no caso ali do ataque do Hamas, não dá pra saber exatamente quantas aeronaves foram utilizadas, mas pelo vídeo a gente consegue ver pelo menos quatro. Esse tipo de estrutura acaba resultando numa aeronave extremamente leve, pesando aí até por volta de 250 quilos. E aí a carga útil também pode variar, tudo isso de acordo com o tamanho do velame, a estrutura de carrinho embaixo, então pode carregar aí por volta de 200 quilos, né, se for levar duas pessoas, mais combustível, mais algum tipo de carga. E por serem aeronaves extremamente leves, elas também conseguem voar em baixíssimas velocidades. Velocidades como 35 quilômetros por hora, atingindo uma velocidade máxima de 80 quilômetros por hora. E essas aeronaves, elas são capazes de chegar a uma altitude de mais ou menos 10 mil pés, ou por volta de 3 mil metros. Esse tipo de equipamento também é muito procurado pelo meio aerodesportivo por conta do seu preço. Nos Estados Unidos, pra você ter uma ideia, uma aeronave dessa varia em torno de 20 mil dólares, mas aqui no Brasil, você consegue encontrar equipamentos desse tipo com um custo de aproximadamente 30 mil reais. Então, quem gosta de voar, quem tem esse interesse, tá aí uma aeronave acessível, né, pra você poder curtir um pouco no fim de semana. Agora, no caso dos paramotores e paratrakes utilizados pelo Hamas, não dá pra saber exatamente qual que é a procedência. É possível até que o carrinho do paratrake tenha sido construído lá na região da faixa de Gaza. Talvez eles tenham importado só os motores e os velames. Mas aí a origem, né, a procedência disso, realmente fica difícil de saber. Agora, é importante lembrar o seguinte, esse tipo de aeronave, como eu falei, é pra voos aerodesportivos, né, voos de lazer, recriação, e não pra ser uma aeronave militar. Inclusive, dificilmente a gente vai ver uma força militar utilizando esse tipo de coisa. Só que por mais que sejam aeronaves projetadas pra lazer, a gente viu que no caso do Hamas, deu certo pra aquela missão que eles precisavam, que era invadir Israel. O maior custo-benefício que a gente pode citar desse tipo de aeronave é a sua fácil construção, o seu baixo custo de operação, e também o fácil manuseio, transporte. E é por esse motivo que para motor e para trike acabam sendo uma opção interessante pra grupos como o Hamas. Só que não é tudo perfeito. Claro, não é uma aeronave com objetivo militar, então ela tem várias desvantagens pra um ataque. Por exemplo, ela pode ser facilmente vista de longe. Por conta disso, acaba sendo um alvo muito fácil e não tem nenhuma fuselagem que proteja os ocupantes. E uma outra dificuldade operacional desse tipo de aeronave são as condições meteorológicas. Elas são muito suscetíveis ao vento, ao tempo ruim, térmicas, justamente porque elas voam, né, se aproveitando dessas condições. Então se tem muita térmica, por um paraglider, por exemplo, ele consegue subir e se sustentar no ar por mais tempo. Agora, se tiver chovendo, um ar muito turbulento, uma condição muito adversa, não é uma boa voar com esse tipo de aeronave. A pergunta que fica então é, como é que Israel não conseguiu evitar essa infiltração aérea pelo Hamas com esse tipo de aeronave? Com tanta tecnologia, com tal do domo de ferro, como é que eles não simplesmente abateram esses paramotores, esses paratriques? É claro que a resposta exata a quem tem que dar são as Forças Armadas e Israelenses. Eu não vou trabalhar com suposição, mas sim algumas ideias que tornam possíveis um tipo de ataque como o que foi feito pelo Hamas. Você já ouviu falar daquela história que um piloto vai voar bem baixo, mais próximo da superfície, pra evitar que ele seja pego pelo radar, que ele seja visto pelo radar? Agora, por que o radar não pega? Acontece que quando a aeronave está muito próxima do solo, o radar vai tentar rastrear tudo o que tem ali no espaço aéreo, só que próximo ao solo vão ter vários obstáculos. Montanhas, prédios, torres, fios de alta tensão, um monte de sujeira ali que o radar vai pegar no meio do caminho e acaba escondendo uma aeronave. Logo, se o ataque do Hamas foi feito com uma altitude baixa, como dá pra ver nesses vídeos, realmente é difícil um radar que está ali posicionado pra pegar ataques aéreos mais altos de aeronaves maiores e identificar o negócio passando ali meio que despercebido. Outro ponto importante é o tempo de voo. O ataque, segundo a rede de notícias americana CNN, foi feito na cidade de Net Hazara, que fica a mais ou menos um quilômetro da fronteira ali com a faixa de Gaza. Então, se a gente partir da premissa que uma aeronave como essa voa a uma velocidade de 50, 60 quilômetros por hora, voando ali a um quilômetro da fronteira, a gente está falando de um voo entre 3 e 5 minutos. É muito pouco, é muito rápido. Isso acaba sendo o suficiente pro Hamas cruzar a fronteira e pousar em território israelense e continuar o que eles foram fazendo. Uma pergunta que fica no ar é será que esse tipo de aeronave é identificada no radar? Sim, o radar consegue identificar que tem algo voando ali. Assim como o radar identifica pássaros voando, qualquer objeto que esteja no céu. Mas o problema é que existem vários fatores, muitas variáveis que determinam ou não se um radar vai identificar um determinado objeto em um determinado lugar. Fatores esses como altitude, velocidade, condições climáticas, distância em relação à fonte do radar, frequência das ondas do radar e também a sua sensibilidade. Por mais que os radares sejam projetados para identificar tudo que esteja voando no céu, dependendo da distância que um determinado ataque for feito, acaba demorando muito para ter um contra-ataque. Como eu falei, o ataque ali, a chegada dos paramotores ou paratrikes foi muito rápida. Talvez Israel não tivesse tempo de decolar a um caça de alguma base para poder fazer uma interceptação. Ou seja, para evitar que um tipo de ataque desse acontecesse, aí não é só a efetividade ali de contra-ataque, mas também toda uma inteligência de um órgão militar, de um país, para evitar, para saber se alguém está fazendo algo em um determinado ponto e já está ali de prontidão para que quando isso acontecer, o contra-ataque já ir para cima. Então, a gente está falando aí da questão de inteligência de Israel. E um outro ponto interessante é a dificuldade dos operadores de radar de identificar exatamente qual que é aquele objeto. Por conta da velocidade de voo, pelo tamanho, isso poderia ser facilmente um bando de pássaros e não necessariamente uma aeronave. É aquela coisa de ser pego de surpresa. Você não está esperando que alguém vá atacar o seu país voando de paramotor ou de paratrike? Lembrando que esse radar para fazer esse tipo de identificação que eu estou comentando são radares militares. No meio civil, os radares funcionam de uma forma diferente. Inclusive, eles têm configurações para evitar que pegue qualquer coisa e suje a tela do controlador de voo por qualquer objeto. É exatamente por isso que um radar civil não vai identificar um pequeno balão que atrapalha bastante as operações aéreas, não vai identificar bando de pássaros, coisas muito pequenas, porque a tela fica limpa para identificar só as aeronaves e aí ter uma efetividade maior de controle. Quando essa guerra começou, o que mais se falou foi da estrutura israelense para evitar qualquer tipo de ataque aéreo. O domo de ferro é todo um sistema de identificação e lançamento de mísseis para interceptar, para destruir qualquer coisa que venha de fora, criando ali um território praticamente impenetrável. Pois é, impenetrável, mas pequenas aeronaves entraram. Acontece que o domo de ferro ele é projetado para trabalhar com mísseis de longo alcance, em alta velocidade, vindos de muito longe. E ele não está exatamente calibrado para atacar pequenas coisinhas que entram ali na sua borda, como aeronaves lentas, voando muito baixo. Especialistas militares, nesse caso, inclusive afirmam que o ideal para evitar esse tipo de ataque é um sistema de defesa antiaéreo para drones. Ou seja, radares e sistemas que identificam o voo de drone, que parece muito com um paramotor. Só que tem um outro agravante nessa história, porque, primeiro, não se sabe se Israel tem um sistema completo desse para a sua fronteira toda, então não basta ter em determinados pontos de fronteira, porque senão eles vão achar um caminho para passar. Mas é isso, aeronaves como essas que foram utilizadas pelo Hamas são de difícil identificação, foi um ataque muito rápido, uma entrada bem ligeira, ali de poucos minutos, um voo bem curto, que acabou possibilitando um sucesso de infiltração no Hamas em território israelense. Então, vamos esperar para ver quais serão as atualizações desse assunto. Infelizmente, essa guerra é algo que já perdura por um tempo e pode ser que vai ainda por bastante tempo. Vamos esperar aí o que vai acontecer e eu vou trazendo informações relacionadas à aviação que é envolvida num conflito como esse. Se você gostou do vídeo, deixa de curtir, compartilhar e comenta aí embaixo também. E agora que acabou o vídeo, eu te convido a entrar lá na loja do Aero. Viu essa camiseta que eu estou usando? Parece que não tem estampa nenhuma, né? É, mas ela tem, ela está aqui, ó. É o desenho que tem nos carros, nas viaturas que trabalham nos aeroportos, que é o Follow Me. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando tudo sobre o Follow Me. Essa camiseta faz parte do nosso portfólio de produtos lá da loja do Aero. Se você gostou, entra lá, tem essa e muitas outras estampas bacanas de aviação. Beleza? O link está aqui na descrição e também nesse QR Code. Você escaneia É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.